Leo Santana foi a atração do aniversário da cidade de Pedra Preta, no Mato Grosso. Confira agora os melhores momentos. Música Chegou! O dono da boca toda, toda, o dono da porra toda, toda, toda. Três, dois, cinco, um, dois, vinga, chegou! O dono da boca toda, o dono da boca toda, o dono da porra toda, sells one 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 one! Mais um dono da porra toda, furruda, furruda, furruda a porta. Mas o dono da boca O dono da boca Agora o som do carro Que eu já vou amantecer E eu já Que hoje não tem hora pra sair daqui Faz velho, faz velho E ser feliz A rocha, Davi, a rocha, Davi Hoje eu vou chegar, chegando Mega aí se preparando A rocha, minha prefeita A rocha, minha prefeita São de buzina, carro com cortina Certeza que onde tem Ninguém amou a camarote, lindo O mundo gira Depois levanta a bebida novamente Levante as mãos, quero ouvir vocês E eu já Várias ovinhas descendo Eu já tô Bota a mão na cabeça e vai descendo Descendo Ai que lindo Várias ovinhas descendo Várias ovinhas descendo Várias ovinhas descendo E fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um Vamos juntos, não para não Solta a voz, vai Sua melhor Dá muito tesão Se vai vir e cair Não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você Quem se acha gostoso Quem se acha gostoso Assim só avisa Vai, vai E vem É boa, vem É boa É boa É boa, vem É boa, vem Será que dá pra sair do chão e cantar? Solta a voz Vem com nós Oi gatinha Não quero se apaixonar Gatinha Só você Que tem meu coração Que me dá tesão Só você Sabe rebolar Fazer com a renda Lindo Joga tudo de positivo em cima Positividade em cima Deixa o campo E deixa a vida Bater pra que Pra ela descer Bataça pro lado Pro outro Pro lado Suba aqui pra lá Vem Pra frente Pra ela descer Por gentileza Pé da preta Joga a mãozinha Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Se tem Xandão Pode descer Muito obrigado Pode descer Sim, tem que ir lá Pode descer Deixa anão Pode descer Vai no beira Vira, beira Vai no beira Vai no beira Vira, beira E pra ela descer Descer Por ela descer Descer Quem sabe dançar o piseiro Até o momento Chama Chama, chama, chama Chama De nada Logo agora que Eu tava de boa Vem de novo Falando comigo Nunca superei você E ficou no passado Eu preciso das vozes de vocês Bota as mãos em cima, levanta o gol Eu já te esqueci Eu já te esqueci Eu já te esqueci Senhoras e senhores Na bica preta Tenda preta, Mato Grosso, Barões Na pisadinha, vem Falando comigo Fazendo de tudo pra mim Eu já te esqueci Não me chama Não me chama Imarilha Mendoza Canta com ela, Pedra Preta Vai Sabe por que Fico mandando mensagem Querendo te ver Sabe por que Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Abra os braços e canta Que coisa boa Eu tô sorrindo à toa Tô cem por cento de boa De boa, de boa, de boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou E fica perto da sua menina E apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Eu ainda sou Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Eu ainda sou Aquele assunto Meio pecado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado Se ele não se garante Ele é descarado Toma, disse Toma, Toma, Toma Toma, Toma Eita, Toma Toma, Toma Toma de lá Toma, Toma Toma, GD Quem gostou? Perfeito Jorossinho, muito obrigado pelo convite Gileno O nosso secretário de cultura Ed Erico Tamo junto Muito obrigado Eventos Rebouça Eu vou tirar até o óculos agora Eu quero ver essa imagem melhor É o seguinte Eu vou falar algumas coisas aqui Só que são coisas que não tem nada a ver com a canção que eu vou executar em seguida É muito simples Eu não sei se aqui no Mato Grosso Específico aqui em Pedra Preta Vocês também costumam falar da seguinte forma Lá na Bahia A gente costuma dizer que o ano só começa depois do carnaval Vocês também falam isso aqui? Então é o seguinte Já que o ano Já que o ano Entre aspas Tá começando agora Já que o cara Falei o que eu acho Você prometeu 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 Que se perdeu Nas promessas As coisas que da boca fala Teu coração contesta Bebidas Joga a mão em cima, camarote Geral, geral, quero ouvir você Vê esse olho verde Você chorou o mês inteiro A Jack Maicon Descubre Seu mais stress Antes de ser Tá sofrido, né? Enganou Tá sim E vai piorar se não pode estar ligeiro pra mim Vê esse olho verde Você chorou o mês inteiro A Jack Maicon Descubre Sua expressão de dizer Tá sofrido, né? Enganou Assim E vai piorar se não pode estar ligeiro pra mim Muito obrigado E vai de boa Você prometeu 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 Se perdeu Nas promessas As coisas que da boca fala É sensacional Foi beijando Foi beijando Essa bebê Desliza, desliza Vai Vem deslizando Chama, chama, chama E vem Agora aquele arrocha É sertanejo Que eu amo E vocês também Arrocha, arrocha, arrocha Vem deslizando Corre Que eu tô gostando Ela combina com tudo Não para não É que se vem Sertane Agora aquele forrozinho Do meu Nordeste Bora Vai Não para Me usa Só não Pra não ficar na cara Me recola lentinho A boca só não me arranha Pra na tua mão sabe que tem Só não me arranha Só não me arranha Pra na tua mão não sabe Só não me arranha Pra na tua mão não sabe Que tem Quarto escuro Mas que E você Essa roupa no chão Ele só bagunçado Só não me arranha Deixa a boca Fica na cara Agora Agora Vem jogar da boca Só não me arranha Já na tua mão não sabe Que tem Vem jogar da boca Pra na tua mão Só não me arranha Só não me arranha Só não me arranha Gente do meu Instagram, do Facebook, do meu Twitter, do meu Youtube Estou aqui em Pedra Preta pela primeira vez Já deu pra entender? Já deu pra sentir um pouco a energia daqui? No Mato Grosso Primeira vez Volto a dizer Tem gente de Rondonópolis Tem gente de Cuiabá Tem gente que pega Joga a mão pra cima e faz barulho aí Mantenha as mãos em cima Mantenha as mãos em cima Por favor Mantenha as mãos em cima Balança pra lá Pra cá Sauda a voz O mais alto que puder Cante junto Um Dois 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 Que eu e você Que eu e você Essa roupa E eles Vai, vai, não para, vai E vai, vai Só não me deixe Pra não ficar na cara Pra não ficar Baixem as mãos e solta mais o mais alto E rebala Vai comprar uma boca Cê tá com carinho Cê tá com carinho Só não me arra Pra minha atual Eu falei receita, Mato Grosso Sai do chão E rebala, leitinho Vai comprar uma Pra minha atual Só não me arraia Pra minha atual Não sai Mas tenho salvo aqui Todas as mãos Segura baixinho, banda Eu preciso ouvir vocês o tempo todo Joga a mão em cima Eu quero ouvir vocês Eu vou falar comigo Se eu gostei do seu sapato Se eu gostei do seu sapato Eu vou te pôr Bota aí o teu gemido Do que eu passo contigo Te chamando de sapato Diga Bota aí o teu gemido Do que eu passo contigo Mais uma do GG Pra bater, bater, bater Por favor, vai Por favor Falando mal de mim Que não Rapaz me divamar Rapaz tem um salvo aqui Joga a mão em cima Um, dois Joga a mão em cima Lindo Ai, amor Bota comigo Se eu Faz um contigo Tô chamando de sapato De gostoso Diga Você que pode Não Bota aí o teu gemido O teu gemido Vem Que não Me passa contigo Do que eu passo 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 contigo Bota no chão Bota no chão Bota no chão Bota a mão na cabeça Tá no chão, tá no chão Tem mais uma do GG Tá no chão, tá no chão, tá no chão Que burra, yeah Tá no chão